Ainda vai fazer uma coisa tão dolorosa, ele diz, depois que entrega a mãe, ele diz, para cumprir a escritura até o fim, tenho sede, tenho sede, aí pegam e dão a ele o que? Vinagre, vinagre, o vinagre da terra santa era feito de vinho, vinho avinagrado, lembre de Isaías capítulo 5, o meu amado, o meu amigo plantou uma vinha, a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, ele escolheu as melhores cepas, ele fez uma cerca, ele construiu uma torre na vinha, e quando chegou a época dos frutos, ela só deu vinha azeda, a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, até o fim, Israel só dá ao seu Deus, azedume, veja, dão vinagre de uva para Jesus, é a profecia de Isaías 5, para cumprir a escritura, tenho sede de Israel, do teu amor, tenho sede de Israel, da tua fidelidade, tenho sede de Israel, de que tu dês bons frutos, veja, a igreja canta na sexta-feira santa, veja, Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim, águas doces eu te dava, foste amargo até o fim, a liturgia canta, lendo a Sagrada Escritura, repare como é bonito ser católico, viu? Repare, e a gente às vezes não sabe nada disso e vai atrás de tanta besteira, né? Veja, então, vejam, pronto, entregou a mãe e recebeu o último não de Israel, uva azeda, uva vinagrada, vinagre. Aí Jesus, então, diz, pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Não é entregar a alma, é o Espírito Santo. E João diz bonito, inclinando a cabeça, veja, aqui tem um mistério, esse inclinar a cabeça no sentido de obediência, veja, de total pobreza, inclinando a cabeça, entrega o Espírito ao pai. Jesus é o totalmente pobre. Até o Espírito de amor ele entrega por nós, fica sem nada, sem nada, sem nada. O Espírito é vida. Entregando o Espírito, Jesus experimenta o que os pecadores experimentaram, a distância de Deus. Isso é um mistério grande demais. A gente não vai entender nunca, nem nessa terra, nem no céu, a gente não vai entender nunca. Ele que não tem pecado, cai onde estão os pecadores, na morte. Atenção, Jesus não só morre, Jesus morre a morte dos pecadores. Jesus experimenta a morte como distância do pai. Por isso a angústia do orto. Olha minha gente, o pecado não é brincadeira não. Deus experimenta dentro dele, a dor da humanidade pecadora. A dor, interessante que, bom, não vou dizer isso agora não, mas vamos lá, veja, Jesus cai, cai na morte dos pecadores. Ele que não tem pecado. Veja, o Espírito é o laço de amor entre o pai e o filho. Na cruz acontece isso, entregou o Espírito. Veja, o filho cai na região dos mortos. Dos mortos pelo pecado. É o que a gente diz no credo, desceu a mansão dos mortos. Ou como diz o latim, desceu aos infernos. Veja, está lá, totalmente pobre, preste atenção agora. Repare o amor de Deus. Olha, olha o primeiro amor do pai. Primeiro isso, olha o amor do pai. O Deus que em Gênesis 22, pediu a Abraão, seu filho, agora entrega o seu filho, pela descendência de Abraão. O Deus que em Gênesis 22, poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho. A cruz é um mistério de dor e amor. A primeira dor é do pai. Vocês podem dizer assim, Deus sofre. Deus pode sofrer? Pode. A Bíblia diz que Deus sofre. A Bíblia diz que Deus sofre. Mas sofrer não é imperfeição? Nós sofremos porque somos limitados. Nós sofremos porque somos criaturas. Nós sofremos porque somos finitos. Deus sofre por onipotência de amor. Por abundância de amor. O amor dele é tanto, a grandeza dele é tanta, que ele se deixa tocar pelo sofrimento. Ele que não precisa padecer, padece. É Deus de compadecimento. É Deus de compaixão. Vejam. O primeiro sofrimento da cruz, é o do pai. É o sofrimento de Abraão. Deus, olha, olha o que ele diz no batismo, este é o meu filho amado. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pois ele pega esse filho querido, e entrega. entrega por nós. Por isso na vigília pascal, a igreja perde o juízo, fica ruim da bola. E canta, canta, vocês vão se lembrar, ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor, ocupa tão feliz que há merecido, a graça de tão grande e redentor. Lembram que a igreja canta assim, no precônio pascal, no anúncio da páscoa, na vigília pascal, veja, bendito o pecado, o pecado nunca é bendito, mas a igreja perde o juízo, pois bendito o pecado, que permitiu que um amor desse tamanho aparecesse. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor, ocupa tão feliz que há merecido, a graça de tão grande e redentor. Pois bem, escutem, o filho entrega o espírito ao pai, e cai na morte. O que será que sentiu o pai, vendo a dor do filho? Vendo o filho se esvaindo, não é só a dor de Jesus, não é só a dor física, a dor física foi a dor mais leve de Jesus. Jesus sofre três dores tremendas, a física, que foi horrível, porque ele foi torturado pelos romanos, que não brincavam, a dor moral de ter sido rejeitado pelo seu povo, e pelos seus discípulos, os judeus entregaram Jesus à morte, os judeus são culpados da morte de Jesus, são culpados, não tem como alisar não. Agora, antes dos judeus, não esqueçam, que quem entregou Jesus aos judeus, foi um de nós. Judas era dos nossos. Judas era discípulo. Era apóstolo. Olha que eu sou sucessor de Judas, eu sou sucessor dos apóstolos. Então, vejam, 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 foi um cristão, aquele que coloca comigo a mão no prato, daqui a pouco à tarde, nós vamos colocar a mão no prato com Cristo, na Eucaristia, um de vós, que come comigo, me entregará. Os judeus, os escribas, o sumo sacerdote, o sinédrio, não conhecia bem Jesus, mas os doze, a gente, a gente conhece, a gente o escuta, a gente sente, a doçura dele no coração da gente, quem aqui não já sentiu o amor de nosso Senhor, quem aqui já, já não se emocionou com o amor de nosso Senhor, quem aqui não já disse, Senhor, eu darei a minha vida por Ti, e depois pega, e entrega a Jesus, entrega, para não perder a amizade, para não perder aquela paixão, para não perder aquela comodidade, para não largar aquele vício, aquele pecado, um de vós, que come comigo, veja, na noite da vida, pode ser no sofrimento, pode ser na mangação, de uns amigos, pode ser numa paixão maluca, quando vem a noite, no nosso coração, todos vós, vos escandalizareis, e negareis, conhecer, e me deixareis sozinhos, vejam, os judeus, são culpados, da morte de Cristo, não tem desculpa, só que, nunca esqueçam, que antes dos judeus, nós somos culpados, fomos nós, que entregamos, e fomos nós, que o deixamos sozinho, que fugimos, fomos nós, que o acompanhamos, de longe, de longe, Pedro, o seguia, de longe, fomos nós, que na hora do vamos ver, quando disseram, tu também és um deles, fomos nós, que dissemos, não conheço, não conheço, e nos acovardamos, não ficamos com ele, não o defendemos, não dissemos, que ele era nosso Senhor, e nosso Messias, e que nós, dávamos a vida, por ele, então, os judeus, são culpados, sim, e que Deus, os perdoe, nós, somos culpados, sim, os cristãos, mais ainda, e que o Senhor, nos perdoe, e os pagãos, também, são culpados, porque nós, entregamos, o nosso Cristo, aos judeus, fomos nós, e os judeus, os entregaram, aos pagãos romanos, e os pagãos romanos, sabendo, que Jesus, era inocente, para não perder, a boquinha, de ser amigo, de César, entregaram, Jesus, a morte, nós, entregamos, aos judeus, os judeus, entregaram, aos pagãos, a Pilatos, e Pilatos, o entregou, a morte, e Jesus, Jesus, entrega, o Espírito, ao Pai, o Espírito, de amor, vejam, Jesus, entrega, o Espírito, ao Pai, e agora, sem o Espírito, veja, olha que doidice, a gente, nunca vai entender isso, Jesus, entrega, o Espírito, de amor, tudo o que ele tinha, ao Pai, Jesus, é o pobre, o desvalido, Jesus, agora, é cadáver, naquela cruz, Jesus, se tornou cadáver, sem vida, bem que disseram, a outro, salvou-se, a si mesmo, não pode salvar, não, não pode, porque se fez pobre, não pode, porque tomou a condição de servo, não pode, porque se fez um, com aqueles, que caíram no pecado, e não podem se salvar, bem que a gente procura se salvar, no dinheiro, no sucesso, na fama, em um amor troncho, nas paixões, no sexo, no prestígio, a gente vive procurando encher a vida, a gente vive procurando se salvar, a gente não pode se salvar, não tem jeito, nada enche o coração da gente, podem tentar, nada encherá o coração de vocês, a si mesmo, não pode se salvar, é verdade, e Jesus cai na morte, feito cadáver, e fica lá, Jesus se tornou incapaz, de se salvar, que coisa, confiou no Pai, viveu na obediência ao Pai, deixou-se guiar pelo Espírito do Pai, e terminou desse jeito, e no Sábado Santo, aquele silêncio, aquela tristeza, é tanta que a igreja ainda hoje, no Sábado Santo, não celebra nada, se vocês entrarem na igreja, o altar é descoberto, para dizer que não tem Eucaristia, não tem nada, no Sábado Santo, ninguém pode comungar, nem os doentes, só se pode dar a comunhão, no Sábado Santo, a quem estiver, às portas mesmo da morte, porque não pode esperar para outro dia, fora disso, nenhum sacramento, pode ser dado, nada, Jesus confiou no Pai, e agora, na madrugada, do primeiro dia, depois do Sábado, o Pai, que se calara, no Horto das Oliveiras, o Pai, que se calara, na sexta-feira santa, não defendeu o Filho, o Pai, que se calara, no Sábado, na madrugada, do primeiro dia, o Pai falou, e o que fez o Pai? Derramou, sobre o Filho, a plenitude, do Espírito Santo, é a terceira unção, de Jesus, mas atenção, agora, o Espírito, não vem mais, como vinha antes, antes, veja, era Jesus, com a vida de Jesus, Jesus tinha que comer, tinha que beber, para poder viver, o Espírito, estava nele, mas Jesus, tinha a vida dele, essa vida dele, perdeu-se na cruz, agora, o Pai, impregna, o corpo, e a alma, de Jesus, com o Espírito Santo, de tal modo, que Jesus, agora, vive, totalmente, no Espírito Santo, o homem Jesus, o corpo de Jesus, agora, não é mais assim, é todo glorioso, nada mais, pode detê-lo, o corpo, não envelhece, o corpo, não adoece, o corpo, não sofre, não tem mais, essa vida, o corpo dele, nenhum lugar, mais, pode conter, tanto que, a gente só pode ver, se ele se mostrar, só pode reconhecer, se ele se fizer reconhecer, o corpo dele, agora, é mais amplo, do que o universo, a gente não pode, representar, representa, com a pobreza, mas não é mais assim, veja, ele é o novo Adão, agora, quando os discípulos, viam Jesus, só saia uma palavra, da boca deles, Adonai, Senhor, o nome que se dá a Deus, e São Paulo diz, ao nome dele, todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos infernos, toda língua proclame, Jesus é Adonai, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, para a glória de Deus, o Pai, São Pedro, vai dizer, saiba, toda a casa, de Israel, Deus, o Pai, fez, constituiu, Senhor, e ungido, com o Espírito, a este Jesus, que vós, crucificasteis, essa, essa é a unção plena, que Jesus recebeu, por isso ele disse, é do vosso interesse, que eu vá, porque ele indo, na cruz, o Pai ia derramar, sobre ele, o Espírito Santo, e ele ia nos dar, esse Espírito, o Espírito do Senhor, repousa sobre mim, o Senhor me ungiu, esse Espírito, ele agora, cheio do Espírito, com a ressurreição, pode dar a gente, e dá, como vida no batismo, como força na crisma, como amor, em cada Eucaristia, de modo que nós, temos o Espírito de Cristo, de vida, de força, de amor, e somos participantes, da missão de Cristo, entenderam? Por isso ele pode dizer, ide, como o Pai, me enviou no Espírito, eu vos envio no Espírito, ide, recebei o Espírito, esse recebei o Espírito, se cumpre, nos três sacramentos, da iniciação cristã, no batismo, ele é vida, o Espírito, na crisma, ele é força, o Espírito, na Eucaristia, é o Senhor Jesus, cheio de Espírito, de amor que se entrega, para que a gente, não viva mais para a gente, mas para Ele, que por nós morreu, e ressuscitou. e não viva mais para a gente, e amendo mais para a gente, emissão, que por nós, que por nós, Legenda Adriana Zanotto